Música O Diário Popular veio até o ensaio do Quarteto Argentino 4000 que vai se apresentar logo mais no 5º Festival Internacional de Música do Sesc Eu estou aqui com o Emiliano e ele vai falar um pouco pra gente quais são os preparativos para esta noite Oi, boa noite, é um prazer Bom, ficamos aqui, é a nossa primeira vez, então estamos mais que felizes E para esta noite nós preparamos um programa que é muito especial porque na primeira parte estamos fazendo um recorrido pela história do saxofone Não, vamos tocar uma peça, por exemplo, dos inícios da história do saxofone a mediados do século XIX Uma transcrição, uma peça original, mas 100 anos posterior ainda que é a mediados do século XX E na segunda parte vamos tocar música argentina especificamente Tango muito moderno E qual é a expectativa para o show desta noite? Bom, muita, muito alta, na verdade, porque é a nossa primeira vez então nós queremos fazer as coisas da melhor maneira possível Sabemos que é um festival muito importante, muito reconocido não só aqui no Brasil, mas na Argentina e em toda a América Latina Então é uma responsabilidade alta, grande Mas a nossa expectativa é fazer as coisas como sempre tentamos da melhor maneira e fazer com que as pessoas fiquem um pouquinho mais felizes ainda Os portões do Teatro Guarani abrem às 8 horas e o show começa às 8 e meia E sou Karina Vaz para o Diário Popular E aí E aí E aí Obrigado.